A insistência, a insistência, segundo a necessidade, move o coração de Deus e atrai a misericórdia de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nós nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teóso, Viva de Coriezo, Péreo e Cormaria, nesse dia 18 de novembro de 2023. Nós estamos nesse sábado, 32ª semana do nosso tempo comum. Nesse sábado, hoje é dia aqui da dedicação das basílicas aqui de São Peta e São Paulo, em Roma. E também hoje, nesse sábado, lembramos sempre de Nossa Senhora. O Evangelho de hoje, ele fala sobre a insistência na vida de oração, né? Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 8, conta a história de uma viúva que, diante do juiz, insistiu, 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 insistiu. E esse juiz maldoso, que não respeitava os homens, atendeu essa viúva no pedido dela por causa da sua insistência. Diz aqui o parágrafo, ainda que eu não tenha a Deus nem respeite os homens, visto que essa viúva me importuna, far-lhe-ei justiça para que não venha continuamente importunar-me. A insistência daquela viúva. O Teoflacto, aqui na Catena Áurea, ele comenta o seguinte, Se a insistência dessa viúva pode dobrar um juiz cheio de pecados, tanto mais podem nossas orações atrair a misericórdia de Deus, Pai de toda a misericórdia. Se nós soubéssemos o poder da nossa oração, nós não íamos aqui negligenciar nenhum dia na nossa oração. Na nossa oração mental, no nosso terço, na nossa missa, na nossa adoração, na intimidade que nós temos com o Senhor, nós não negligenciaríamos, não deixaríamos de fazer. Se nós soubéssemos o poder que é a insistência, o pedido, a presença de estar sempre com o Senhor. Nesse sábado, eu volto a chamar a atenção para a oração do terço. O terço é como se fosse rosas que você colocasse na frente de Nossa Senhora. Cada ave Maria é uma rosa e aquela rosa ali, através do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, fica dia e noite na presença de Maria e na presença de Maria, Maria sempre lembra a Jesus todos os nossos pedidos e as nossas necessidades. Essa viúva insistiu, insistiu, insistiu. Muitas das vezes eu encontro pessoas que rezam uma ou duas vezes e já desistem. Ah, não quero mais, o Senhor não me atendeu e o Senhor não te atende, talvez, naquele momento, é porque você não precisa. É que não é o momento, porque Deus tem uma inteligência maior do que a nossa, que nós não conseguimos, às vezes, entender. Mas a pedagogia do amor de Deus para conosco, das coisas que se dão, das coisas que se tiram, ela é infinita, onisciente. Às vezes, nós, nesse nosso imediatismo, né, queremos as coisas para ontem, não entendemos as coisas, mas Deus, Ele sabe como lidar conosco. Santo Agostinho ainda comenta aqui, né, Nosso Senhor refere-se aí à fé perfeita. O que é a fé perfeita? A fé perfeita de não desistir nunca, que raramente se vê na terra de Santo Agostinho. Eis a igreja de nosso Senhor plena de fiéis. Se não houvesse fé, nem aí haveria de entrar. Quem suposto tiver a fé perfeita, não moveria montanhas? O telefone está tocando, deixa o telefone tocar, quem sabe faz ao vivo, nem problema não, daqui a pouco eu já atendo. Mas dá para você perceber claramente que essa viúva, ela insiste, ela persiste na vida, na oração. E é assim que cada um de nós também tem que fazer. Não desistir na primeira oração, quando você não é atendido, ou você pede uma coisa e você não recebe imediatamente, a insistência, a insistência, segundo a necessidade, move o coração de Deus e atrai a misericórdia de Deus para você. Então insista como exemplo dessa viúva. Pela intercessão de São Xabel de Maglouf e São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha, domine no Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.